Então senta, senta, sai, sai, diga não ao job Então senta, senta, sai, 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 na volta da minha local Então senta, senta, sai, sai, sai Vai, 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 vai RD, manda pra ela Chegou minha encomenda Ela desce do rubi, de vixe do curto mostrando a calcinha de Ela ficou pra maenta E você não tá pensando na pôneima, ela quer uma vovada Se quer, 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 cai com popô, novinha, não cai, já que você duvidou do que sou, calma, tima, certo, depois do baile Vai, vai, tim, tim Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela, vem aqui no baile pra louça no pentão, pra sarra, pra sarra, sarra no pai DJ, DJ, componês, é o bravo da putaria Vários falando que eu fiquei barreto com a porra da fama Eu vim de baixo e eu não me rolo com o granario Deixa eu falar de mim, tá com a bunda deixada na cama Passou vários anos, eu mesmo quase nada pra trás da lama Homem perguntado pelo alto e olho pequeno fechando o quadrado Chegou a hora do jupamento Bota o tropa do chefe Chegou a hora do jupamento, vamos ver se tá errado Cargo, te pede, longa é a cabeça, não cai, já que eu acho dominado Cargo, te pede, longa é a cabeça Vai, vai, RD, monta pra eu Valo o presente que eu te trago O que, 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 que cê quer daqui Pede no ouvido Se quiser dividir umas ideias, nós troca um par Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme Falar sobre problemas, tá demais, me agarrar Vai RD, não dá pra ir Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu Eu já tô percebendo Minha boca não soa doa na minha Minha boca não soa doa na minha Então é Se tu tá me Saiam da plate que o titanico vai passar Seu bolinha Seu bolinha Seu bolinha Vai, 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 mano, seu bolinha Tenta por cima da uma cavalgada te olhando De costa, cara de safada, puxa meu cabelo assim Esse é o cabelinho, não é o brabo da putaria Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Esse é o menor, Jota O brabo da coronel É rajado de grota Lá e joga na cara De ferra, busa Ligando pra mim Esse que te come Te deixa molhada Te dá um sarrado Eu vou te esculachar Vai RD, manda pra ela Devagar, devagar no macete Mostra que sabe fazer sem machucar o teu magro Porra vinha safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós do MTMT Eu tô te pedindo um pouquinho de perereco Pra sentir o volume na minha cor Tá feio, se de puta garotado Trepa, trepa Tempí, que macana Das coisa que tu não Não adianta ficar De cara fechada Não adianta ficar De cara fechada Não adianta ficar Me dá pra você Já juram Me goste sininho Mas sabe que isso fez Não Só pro bailar Ela passou Me mexeu O meu coração O que que eu faço Não adianta ficar Me goste sininho Mas sabe que isso fez Só pro bailar Ela passou Me mexeu Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar Não para, não para, não para não Você rebolando, é o mundo se acabando, baby Requebra e vai até o chão Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar Não para, não para, não para não Você rebolando, é o mundo se acabando Só com a minha risada, fica empolgado Vivo me ligando e pedindo mais Se eu mexer, é o que te satisfaz, vai Soca na minha joga, bota com pressão Se machucar, vou não para, não Ficando louco, cheio de tensão Soca na minha joga, soca na minha joga, vai Soca na minha joga, bota com pressão, vai Soca na minha joga, soca na minha joga, bota com pressão Soca na minha joga, bota com pressão Depois de meia noite, isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete, depois tu vem e repete Oi, pai pai, pai, pai 1, 2, 3 Aleja meu quando eu botei dentro VoCa tocar do meu Hey!! Tô manda pra na cara, tô manda pra na cara, tô manda pra na cara Fala de meu fudu e dela, toma, toma Fala de meu fudu e dela, toma, toma Fala de meu fudu e dela, toma, toma Fluiu, mais uma noite com essa gata Erguei esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Da vez que tu quica, minha mente trava Vou dar nome pra essa roba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de Nasa Foi eu, mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende a baga Baratinha, ele ligou, eu atendi, era chamada a cobra Ei meu filho, bora botar um créditozinho, né? Oi Daniel, o outro ficou com febre Apenas de imaginar eu e você no pele a pele Enquanto ele chora, a gente se diverte Só Netflix mete, mete na tcheca da Daniel Só Netflix mete, mete na tcheca da Daniel Netflix mete... Cê vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só de olhar a cara, é o ar que é louco Se tu chegar mais perto Toma Da roça pra todo o Brasil Ei mulher, hoje eu tô no tédio Pronto aqui no meu barraco, vem daquela sentada É que ela chega de batom vermelho, chamando a atenção Tem as suas verdades e qualidade e a convicção E se for vai ser, é blindada dessas ilusões Exalando Lily, é lindo e chique, cheia de ambição Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás São mil cambalhotas, sou forte demais Eu pulo pra frente, eu pulo pra frente Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás São mil cambalhotas, sou forte Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás R.E.R.D. Que gosta de mim, eu falo que gosto também Tento acreditar, mas não confio em mais ninguém Tá rolar, me perder, o que eu quanto vai ter Adoro na brigaria, como é sempre minha Ela que me ameaça, você gosta demais Pra mim, tanto faz Gosto de você, você vai passar Esse é o D-Day7 Tem tanta energia contagiar Né tem me acabo 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 Música Música A novia do jacaré Tão soltinho igual arroz Médico 1, Médico 2 Médico 1, Médico 2 Então Desce a xerequinha Enfamado o meu cacete Enfamado o azeite Enfamado o azeite Machuquei, machuquei A chota da parte Vai RD, manda pra ela Machuquei, machuquei Ela ficou de quadro E morri no talo Machuquei, machuquei Já não tenho vontade Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Ela ficou de quadro E morri no talo E morri no talo Você pode conferir Conteúdo dos mais top Você só encontra aqui No swing da batida Eu sei que tu vai dançar E se des, eu souber Des, des, se para Des, des, des Des, des Se souber Des, 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 des Des, 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 des Des, des, des Você pode conferir conteúdo dos mais top Eu só encontro aqui No swing da batida Sei que tu vai dançar Esse é dance se souber Desce, desce, sem parar Desce, desce, desce